Quem foi melhor, Ronaldo ou Romário? Pergunta fácil para nós, Vamp. Ronário ou Romaldo? Ou Romário ou Ronaldo? Quem foi melhor? Rapaz, olha que dois gigantes, dois dedos titãs, né? Tive uma oportunidade de jogar com os dois, com o Ronaldo em clube, em seleção, e com o Romário só na seleção, né? A dupla é e é. Eu acho que o Brasil vai sofrer para conseguir de novo. O Brasil e o mundo, né, Vamp? Eu escolho a um que eu vou falar do outro. Tá, então é o seguinte. Você escolhe quem? Eu já te falei, Vamp. Você sabe que eu já sou o Muro Beto. E eu falo Romaldo e Ronário brincando, mas para falar sério. O Romário foi fundamental para o Tetra. E o Ronaldinho estava com 17 anos, nem precisou jogar. Você estava lá em 2002, como foi fundamental o Ronaldo numa história de cinema, né? Eu não ia ver uma sessão da tarde com aquela história. O cara todo lesionado, fora de forma, e é brilhante como sempre foi. Eu já estou falando aqui que eu não sei. O Ronaldo, com todas as lesões, três vezes melhor do mundo. Se não é lesões, ia estar igual o Messi e o Cristiano Ronaldo. Seis, sete. O Romário, uma vez só melhor do mundo pela Copa do Mundo. Na TV é porque logo em seguida ele veio para o Flamengo em 95 e ele falou, tá aí nesse Europa, quero voltar para o Brasil. E eu participei muito assim, carreira internacional. Os dois, PSV, Endove e da Holanda. PSV, Endove. Golzinho, Barcelona. Barcelona. Fundamentais em Copa do Mundo. Tudo. Carreira do Ronaldo, mais sólido internacionalmente. Mas bola jogada de dois, eu acho que o Romário joga mais. O Romário, para mim, é mais genial. Aquilo que falou o Cruyff, o gênio da grande área. O Romário, a maior partida que eu vi na vida, as duas maiores partidas que eu tive a felicidade de estar trabalhando no estádio, Zidane, em 2006, em Frankfurt, contra o Brasil. O Romário, em setembro de 93, no Maracanã, 2x0 no Uruguai. As maiores atuações que eu vi. O Romário, ele só jogava, entre aspas, quando ele queria. E como ele queria. O Ronaldo mais assim, mas o Ronaldo até pela condição tal, assim. O Ronaldo mais confiável como atleta e tal. O Romário mais genial. Eu acho que o primeiro são os dois. Eu vou te falar. É muito difícil. Essa que o Bruno Landi arrumou aí. Mandou bem. Produça, mandou bem. Não tem resposta. Eu estava pensando aqui que eu joguei com os dois na seleção. Dei passe para os dois fazer gol. Privilegiado. É um negócio interessante. O Romário, o Ronaldo, joguei com os dois. Digamos, para o ímpar. Os dois no auge. Tá? Quem é que você escolhe? Romário. Romário? Para o ímpar. Eu já vou responder. Primeiro eu vou fazer o seguinte. O clipe dos melhores momentos. Até duros. Os caras são fantásticos. Mas eu acho que o Romário é mais interessante. O Romário é mais genial. É mais genial. O Ronaldo é mais atleta. O Ronaldo mais compenetrado. O Ronaldo vem sendo aquele jogador da transição de força. De força para dar. Mas com uma técnica admirável também. É um fenômeno. Fenômeno. História maravilhosa. É uma desesperação. Agora, invertendo um pouquinho. E se o Ronaldo não tivesse tido aquela lesão de novembro de 89? E sobretudo a de abril de 2000. Que fez com que ele ficasse parado até quase na 2000. Seria sete vezes melhor do mundo. Mas a qualidade técnica. Eu acho que o Romário... Os dois defendem demais. Demais. E o cara mesmo assim é um gênio. Um fenômeno. Bota aí, sabe quem? Bota aí. Bota os dois, cara. Bota mosquito com o Luan. Para ver que é melhor. É mais fácil. O mais legal é o seguinte. O papo é sempre um defender uma coisa. O outro, às vezes, até a mesma coisa. Nesse caso, a gente chega à conclusão. Então, que chegamos à conclusão alguma. Joga para... Bom, é fácil. Dá 11 para o Romário, que ele gostava. Dá 9 para o Ronaldo. E jogaram junto com a Copa América. 97. E só pela lesão do Romário não jogaram juntos a Copa de 98. E deu no que não deu para o Brasil contra a França do Zidane. Mas para, digamos assim... Vai, para tentar. No Paruímparo, você escolhe o Romário. É. Fica com o Ronaldo. Eu vou ficar com o Romário e me dá o Ronaldo. Não, eu vou ficar com o Ronaldo, porque o Ronaldo vai fisicamente entregar mais. A gente é muito difícil. Eu não sei. Vou e vou embora. Valeu. Tchau.